Eu sou o professor Eduardo Seton e agora a gente vai começar a parte 2 da nossa aula número 9 do curso de Avaliação Econômica de Projetos. Essa aula é uma aula muito interessante porque é uma aula de aplicação prática. Na verdade, as aulas que antecederam a esta aula aqui, eu já comecei com a planilha pronta, eu já comecei com o dashboard pronto e a partir de um dashboard de referência, de uma planilha de referência, eu fui apresentando para vocês alguns conceitos. Esta aula vai ser diferente por quê? Porque vai ser tudo do zero. Eu vou começar um exemplo do zero, é um exercício que está resolvido no nosso livro de referência, o livro de referência do curso, mas eu vou criar, em cima de uma questão resolvida, uma série de outros problemas para que a gente possa aplicar os conceitos que a gente aprendeu no curso até aqui. Então é isso que a gente vai ver já já, depois da vinheta. Então, agora eu já estou trazendo vocês aqui direto para, primeiro, o nosso mapa mental de sempre, e também para o livro de referência. Eu vou mostrar a vocês de onde que saiu o livro, o problema que a gente vai resolver agora. Então, aqui, eu vou, primeiro, maximizar essa tela, esquecer um pouquinho o livro, agora, e a gente vai vir aqui, ó. Então, aonde é que eu estou? Módulo 3, aula 9, parte 2. Naturalmente que você acabou de assistir, antes de começar esse vídeo, a parte 1 da aula, onde apresentei algumas fórmulas e planilhas eletrônicas para você calcular automaticamente. Agora você está na parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, na descrição do vídeo tem um link lá para a parte 1. Você vai lá, assiste, volta aqui para a gente continuar. Bem? Então, a parte 2, o que é que é? Então, aqui tem um enunciado do problema, que é o seguinte, o enunciado, tá? Mais um problema, assim, bem aplicado, o livro de referência é muito, muito bom. Então, eu recomendo, se tem algum professor que está assistindo a aula do curso de avaliação econômica de projetos, eu recomendo muito esse livro que eu acabei encontrando nos últimos tempos. Eu tenho feito uma pesquisa muito extensa na área de avaliação econômica de projetos e já uso várias outras referências, mas essa referência, realmente, ela é muito boa, porque tem exemplos aplicados como esse. Vamos lá. O que é que diz o exemplo 1.9 do livro? Que há 7 anos, uma empresa locadora gastou R$ 2.500 em um novo compressor de ar. Então, tem aí uma empresa que comprou, que gastou R$ 2.500 em um compressor. Você que está fazendo curso de engenharia, você pode, naturalmente, se pegar em alguma situação semelhante. Se você está em uma empresa de petróleo, de repente, tem um equipamento novo que vai precisar ser comprado, você pode, de repente, se inspirar num exemplo como esse e fazer uma aplicação direta no seu estágio, no trabalho que você está agora, enfim. Façam analogias e liguem os pontos, como eu sempre digo, né? Então, o que é que ele diz? A renda anual de locação do compressor é 750 dinheiros, né? Eu vou colocar aqui, ele está colocando o livro, coloca sempre em dólar. Às vezes, na hora de resolver o problema, eu trato tudo como se fosse real, mas vamos considerar aqui que a locadora gastou R$ 2.500. É uma locadora de equipamentos, de compressores, tá? Então, ela gastou R$ 2.500 no novo compressor e ela, a renda anual dela na locação do compressor é R$ 750, tá? Os gastos de manutenção de R$ 100 durante o primeiro ano elevaram-se em R$ 25 a cada ano. A empresa planeja vender o compressor no fim do próximo ano por R$ 150, tá? Construa o diagrama do fluxo de caixa de acordo com a perspectiva da empresa, tá? Um problema bem aplicado aí de avaliação econômica de projetos. Vejam que é um problema, sim, é típico em algumas empresas, claro, em uma empresa de locação, isso é uma coisa que é basicamente o dia-a-dia, tá? Você vai, se você tem uma empresa de locação, você deve fazer uma conta parecida com essa, até para concluir que justifica, na verdade, adquirir aquele produto, né? E fazer a locação dele, considerando os gastos de manutenção e, eventualmente, outros gastos, a depender do equipamento, do que você esteja locando, tá? Mas, esse problema, você que está assistindo a aula e é matriculado no curso, você sabe que esse problema é um problema resolvido no livro, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai montar uma planilha no Google Sheets para resolver esse problema em específico, tá? Mas, antes disso, eu quero dar uma passada no livro, para que você entenda o que ele está pedindo e o que é que nós vamos fazer. Nós vamos fazer alguma coisa além do que ele está pedindo, para que a gente possa aplicar, para que a gente possa construir um dashboard, tá? Um fluxo de caixa e para que a gente possa também utilizar as planilhas, as fórmulas de planilhas que a gente viu na parte 1 dessa aula, certo? Então, eu vou aqui, é minimizar essa janela, agora, vamos lá, vamos para o livro, tá? Então, no livro, tá? O livro, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Aqui no cantinho, tá? Aqui embaixo, aqui embaixo, tem o exemplo 1.19, diagramas de fluxo de caixa, tá? Nesta parte do livro, o objetivo é construir o fluxo de caixa. Aqui, eu vou passar aqui a próxima página, então a gente tem a próxima página, eu vou fazer um zoom aqui, pode melhorar um pouquinho, tá? Vou fazer um zoom. Então, aqui... Opa, pronto. Opa, passei mais... Volto um pouquinho. Aqui. Então, observem só, tá? Eu vou me basear neste problema resolvido, tá? Então, olha, ele está dizendo o quê? Use o presente como tempo t0, t igual a 0, a renda e os custos dos anos menos 7 a 1 estão tabulados a seguir, certo? Então, sendo que o fluxo de caixa líquido foi calculado usando-se a equação 1.8 do livro, tá? E os fluxos de caixas líquidos, um negativo, 8 positivos, que estão diagramados na figura 1.3. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está colocando, veja aqui, essa questão aqui de colocar negativo, positivo, é uma questão de referência, que depende de você, depende de quem esteja fazendo a questão. O importante é o entendimento, é o entendimento do processo, tá? Então, eu posso colocar aqui, ele colocou 1 como se fosse, vamos dizer assim, o ano final, tá? E ele andou aí, pelo menos aí, andou 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 tempos atrás, tá? Onde ele colocou 0, menos 1, menos 2, então a forma de referenciar, ele achou melhor fazer isso, tá? E no primeiro ano, tá certo? No primeiro ano, observem que o custo é 2.500, que é o quê? Que é o preço do compressor. O fluxo de caixa líquido, naturalmente, é o quê? Menos 2.500, por quê? Não entrou nada, e saiu 2.500. Isso no ano 0, tá? Eu podia ter colocado esse como ano 0, depois de colocar o ano 1, 2, 3, 4, eu vou fazer assim na planilha que a gente for construir, mas a gente vai chegar numa coisa semelhante ao que ele chegou. Porque, na verdade, é a mesma coisa, só que percebam que cada um tem o seu jeito de resolver. Tá? Então, no segundo ano, vamos acompanhar aqui, que é o ano que ele colocou com menos 6, vai ter aqui, uma renda, no ano, uma receita de 750 dólares. Lembra que no enunciado ele falou, cada compressor, esse compressor, vai permitir uma receita pela empresa de 750 dólares anual. Observem que os tempos são importantes. E o custo de manutenção, que começa com 100 dólares, se eleva 25 dólares a cada ano. Isso tudo está denunciado. Então, ele colocou aqui, 100, 125, 150, 175, 200, e assim sucessivamente, até o último ano, 275. Tá? É natural, né? Porque se a gente compra um equipamento, o equipamento vai envelhecendo, e a gente deve, assim, atribuir um valor, funciona também como um pouco como depreciação do equipamento, e o custo de manutenção, ele vai sendo ampliado um pouco, é natural, à medida que se você compra um carro novo, ele vai estar na garantia, nos primeiros anos, a partir de um determinado período, você vai começar a ter mais gasto, você tem que pesar, se vale a pena continuar tendo o gasto que você tem, ou se vale a pena você ter um carro novo. Então, veja que tem aplicações, assim, diversas nessa matéria, que eu estou, que vocês estão fazendo aqui comigo agora, né? Então, veja, a parte da renda não teve variação, então, durante todos os anos, ficam aí os 750, que é a receita, tá? E se ele tivesse comprado algum outro compressor, em algum momento, neste período, mudava um pouco o problema, mas a gente vai tratar de forma simplificada, do jeito, exatamente como ele está tratando aqui. Tudo bem? Então, o que é que tem aqui? Basicamente, ele já construiu numa planilha, aqui, no formato que ele pôs aqui, o fluxo de caixa. É um fluxo de caixa que está numa planilha. E você vai fazer essa planilha agora, vai criar, eu recomendo que você já crie, já crie uma planilha agora, eu vou fazer isso contigo daqui a pouco, mas você já cria, coloca lá o ano, o período, pode pegar e se inspirar até na planilha passada, bota lá o ano, bota a renda, bota o custo, bota o fluxo de caixa líquido. Exatamente essas três coisas que estão aqui. Certo? E ainda tem, é claro, no caso aqui específico, ele não mencionou aqui no enunciado, ele não mencionou nada relacionado à taxa de juros. Certo? Então, vamos, a gente, em determinados problemas, a gente tem a taxa de juros, a gente não conhece outra parte aqui, a gente não sabe, vamos dizer assim, nada sobre taxa de juros, até porque ele não precisa, que ele pediu apenas para a gente construir o fluxo de caixa da empresa. Aqui, eu vou levantar um pouco aqui, aqui aparece o fluxo de caixa construído. O fluxo de caixa construído, o que é? Considerando a referência que a gente tem, ele colocou aqui, menos 7, menos 6, menos 5, como o período, a gente pode considerar 0, 1, 2, 3, é assim que eu vou fazer, é assim que eu indico o que você faça, na planilha que você já está construindo aí. E aqui, ele tem aqui, menos 2.500, que é a compra do compressor, e no primeiro ano, o custo, 750, na verdade, menos 100, veja que é o fluxo de caixa líquido, é uma coluna menos a outra, certo? E assim sucessivamente. Observem que, nas aulas anteriores, eu falei para você, sobre o fluxo de caixa uniforme, e fluxo de caixa não uniforme. Visualmente, este caso aqui, que a gente está trabalhando, notadamente, é um fluxo de caixa não uniforme. Por quê? Porque, vamos dizer assim, os valores intermediários, eles têm valores que variam. É verdade que, aparentemente, ele segue um comportamento linear. Na verdade, aparentemente não. É um comportamento de decréscimo linear do processo aqui. mas lembra que as fórmulas que a gente usa lá no Excel ou no Google Planilhas, eles consideram, é considerado ali, na dedução para uso daquela fórmula, é considerado que, ali, se nós pudermos aplicar aquelas fórmulas, há fluxos de caixa uniforme. uniforme. Logo, neste caso específico aqui, neste problema, a gente não vai usar, não vai utilizar, aquelas fórmulas lá, de VPL, de TIR, de Payback, de pagamento, que você aprendeu na parte 1 dessa aula. Mas você pode sacar aquelas fórmulas em um outro problema, especificamente até, você já tem uma lista de exercícios, você já tem uma série de coisas que você já fez, e você pode, de repente, voltar nas listas que você já fez, e aplicar aquela fórmula que você aprendeu na parte 1. Porque aqui, agora, eu vou, na verdade, o objetivo vai ser o quê? Construir uma planilha, com os dados, desse fluxo de caixa, para que a gente possa construir um dashboard, usando o Google Data Studio, para esse problema que está aqui. Está certo? E aí, a gente pode, eventualmente, simular algumas soluções, é isso que eu quero fazer com você, é simular algumas soluções, para que a gente possa, entender um pouquinho mais, ganhar um pouco mais de sensibilidade, sobre fluxo de caixa, sobre, o uso mesmo do Google Data Studio, das planilhas, e aí é mais uma aplicação, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí, na evolução, tanto na disciplina em si, quanto também no aprendizado da ferramenta nova, que você está aprendendo aqui, que é o Google Data Studio, também o Google Planilhas, e você já está acostumado, a gente também já usa o board do Miro, enfim, é um conjunto de tecnologias, que eu tenho trazido para dentro, aqui do nosso curso, para que você possa aprender, para além do conteúdo, consiga aprender também, uma parte dessas tecnologias, tá bom? Então agora, a gente vai direto para lá, para o nosso Google Data Studio, na verdade, para o Google Planilhas, e eu vou fazer isso agora, em tempo real, com você, partindo do zero. Então, como eu combinei com você, a gente vai começar do absoluto zero. Então eu estou aqui com o Google, aberto, tá? Normalmente, quando eu quero começar, e procurar alguma coisa, no Google Planilhas, eu acabo fazendo isso aqui, Google, por exemplo. Aí ele vai me colocar lá, vai fazer uma busca, naturalmente, no Google, aí vai achar aqui, anúncio, tem um anúncio aqui, e tem aqui, Google Sheets Online, aí eu entro aqui, nessa página, a partir desse browser, e aí ele vai dizer assim, se você não conhece o Google Sheets, conheça agora, ou você acessa o Google Sheets, se você já tiver feito a conta, ou você faz login aqui em cima, então, essas são as opções. No Google Data Studio, a mesma coisa, a gente vai procurar o Google Data Studio, vai aparecer lá uma janela, como aquela do Google, você vai lá, e aí se você já tiver criado a sua conta, você que está aqui no curso, já há algum tempo, você já criou a sua conta no Google Data Studio, e aí você vai ter acesso às ferramentas, tecnológicas aí, que o Google provê, o Google te oferece aí. Então, no nosso caso aqui, no meu caso é o que? Acessa o Sheets, que eu já tenho. Então, eu estou acessando, e aí aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Tem aqui, iniciar uma nova planilha, é isso que eu vou fazer, e a gente vai começar uma do zero. Então, eu vou colocar aqui, iniciando a nova planilha, ele tem alguns templates aqui, algumas coisas já prontas, que você poderia usar. No nosso caso aqui, eu vou usar uma planilha, uma planilha aqui do zero, criei a planilha, ele abre para mim aqui, essa possibilidade, eu vou colocar aqui, eu vou dar um nome a essa planilha, naturalmente, está carregando aqui um pouco, a internet às vezes, fica um pouco lenta. Então, eu estou aqui, eu vou colocar logo um título nessa planilha, eu vou colocar aqui, como eu sempre faço, vou colocar aqui, aula 09, avaliação econômica de projetos, turma 05, essa aula é a parte 2 da aula. Eu vou colocar também, exemplo, 1.19, é parte da minha organização aqui, o nome fica meio grande, mas não tem problema. Agora, vamos lá, você já sabe o enunciado, você já conhece o enunciado, você já sabe exatamente o que a gente vai montar. Eu tenho aqui do meu lado, eu estou olhando aqui, na verdade, aquela, aquela tabela lá, a planilha que já tem, que o livro já trouxe para a gente montada. basicamente, essa que está aqui. Eu estou olhando aqui essa planilha, e estou construindo, do zero com você, essa parte, essa parte aqui. A gente está aqui. Eu vou colocar aqui, fim de ano, fim do ano, deixa eu, aqui, fim, do ano, na verdade, períodos, períodos, fim do período, fim, período, a gente vai considerar sempre o fim de período para a aplicação da taxa de juros, por isso que ele usa fim de ano, então, renda, a renda, que vai ser arrecadada aí, com a alocação do compressor, aqui, custo, aqui, o fluxo de caixa, fluxo, caixa, é líquido. Então, observem que, como vocês já estão trabalhando comigo no Google, Data Studio, eu tenho usado sempre, esse primeiro cabeçalho aqui como referência, então, uma questão de organização aqui, eu vou, cadê, aqui, quero centralizar, quero centralizar aqui, essa, matar, matar, alinhamento, centro, alinhei tudo pelo centro aqui, e agora eu vou começar, tá? Então, fim de período, o que é que eu vou fazer? Vou colocar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, na verdade, são 8 períodos, né? A renda, 0, no início, no primeiro ano, 0, aí a partir daí, 750, né? Eu vou, é importante a formatação, eu vou ensinar isso para vocês agora, eu estou colocando aqui 750, em todos os anos, vai ser 750, só que lembra que no último ano, além dos 750 da alocação, ao final do último ano, tem a venda, os 150 do compressor, tá? Então aqui, fica, vai ficar aqui, na verdade, 750, mais os 150, e vai dar aí 900 reais, 900 dólares, tá? Aí aqui tem o custo, né? O custo é 2,500, que é a compra do compressor, no primeiro ano, depois 100, aí depois vai ser sempre mais 25, não é isso? Eu vou fazer aqui uma fórmula, uma fórmulazinha, 125, a partir daqui a mesma coisa, chegando no último ano, opa, não, deixa eu ver aqui, na verdade, é 100 mais 25, 125, aí agora, a partir dessa fórmula aqui, vai ser quem? Vai ser anterior, eu podia ter feito anterior, mas anterior, mais 25, 150, e aqui eu posso replicar até o final, e aí vai ficar no último ano, 275, tá? Veja que é tudo muito simples aqui, o fluxo de caixa líquido, vai ser o quê? Vai ser a renda, é isso? Menos o custo, tá? E aí eu tô, aqui eu vou preencher isso automaticamente aqui, certo? Então tá aqui, menos 250, 650, 625, até o último ano, que é 625, tá? Então, vou fazer aqui também, pra uma questão de alinhamento, de ajuste, pra ficar tudo certinho, eu vou, alinhar aqui, alinhamento, dentro, certo? Só aqui, tem um detalhe, que é importantíssimo, pra que você tenha menos problema lá, quando você vai pro Google Data Studio. Qual é o detalhe? O detalhe é, a formatação, de cada um, de cada um dos tipos, que a gente colocou aqui. Como aqui, a gente já sabe, previamente, que aqui, tá se tratando de dinheiro, né? De formato, um formato específico, eu já vou tratar aqui, eu já vou especificar, atribuir diretamente, que isso aqui é um número, que na verdade, é, um valor financeiro, né? É um valor financeiro, eu posso pegar um valor, um tipo desse, já, já padrão, mas eu posso também usar, um formato de número, ou de moeda personalizada. Tá? Então, eu escolhi aqui, moeda personalizada, eu vou colocar aqui, o outro exemplo, que eu fiz em real, esse exemplo aqui, eu vou, eu vou colocar ele aqui, em dólar, deixa eu ver se vai aparecer aqui, a opção pra mim. Dólar americano. Então, tem aqui, coloquei em dólar, aplicar. Então, eu apliquei, observem que aqui, o formato aqui no Google Sheets, já estou dizendo que é número, que é grana, né? E que o formato é esse que está aqui. Esse aqui, tá? É o que? É um inteiro, né? Então, eu vou formatar pra garantir, que no Google Data Studio, ele vai, ele vai aceitar, vai assumir, esse valor como um número, tá certo? Um número, ou veja que aqui, ele pegou um número, que é um número não inteiro, né? Eu vou formatar, fazer uma formatação específica, pra já colocar aqui, esse número é um número inteiro. Isso não seria necessário, não seria fundamental, mas eu vou fazer isso, pra gente garantir, tá? O que é que de fato, a gente quer, nesse formato aqui. Então, vamos lá. Formato de número personalizado, o que é que eu quero? Eu quero um número inteiro, como esse que está aqui, aplicar. Pronto. Então, essa minha planilha, ela está fechadinha, ok. O fluxo de caixa, ele está aqui, no formato de fluxo de caixa, e a gente já conhece, que esse fluxo de caixa, basicamente, é esse que está aqui. Então, essa parte do problema aqui, a gente não vai ter muito desafio, do ponto de vista, do ponto de vista, de avaliação econômica de projetos, tá? É apenas, um exemplo de aplicação, pra que você, aprenda um pouquinho mais, sobre o Google Data Studio, e todos os exemplos, daqui pra frente, que envolvam, a disciplina de avaliação econômica, de projetos, você, esteja apto pra fazer, utilizando, a ferramenta do Google Data Studio. É, enfim. Então, agora, veja, já que a gente montou isso, o próximo passo, é o que? O próximo passo é, vamos para o Google Data Studio, e essa planilha aqui, vai ser o que? Essa planilha vai ser, a fonte, de dado, a origem dos dados, que a gente vai usar lá. A gente vai usar, nesse caso específico, somente, uma fonte de dado. Mas, nos exemplos, que eu vou trabalhar com vocês, daqui pra frente, vai ter a necessidade, da gente, de repente, usar, para o mesmo dashboard, mais de uma fonte de dado. E lembra que, lá no Google Data Studio, ele vai entender, para cada uma das abas, de uma planilha, ele vai entender, como sendo, uma fonte de dado única. Então, eu vou colocar aqui, para a gente não esquecer, eu vou colocar, exemplo, 1.19. Tá? Se eu quisesse, de repente, depois, criar outras planilhas, com 1.20, 1.20, eu criaria, outras abas aqui, não outra planilha, outras abas, e essas outras abas, eu ia ter que, eu poderia usar, lá no Google Data Studio, mas, lembrar que, cada uma, cada origem de dado, cada fonte de dado, que é herdada, de uma planilha, como essa aqui, cada aba, você vai precisar, para cada aba, você vai precisar, abrir, uma fonte de dado, em separado. Se você tem uma planilha, com várias abas, cada, você vai ter que abrir lá, mais de uma fonte de dado, onde cada fonte de dado, vai ser uma aba, da sua planilha, para que você possa, construir o seu dashboard, dentro dessa, dessa condição. Tudo bem? Então, é isso, agora sim, agora a gente está apto, para passar lá, para o Google Data Studio. Vamos embora? Então, agora, para o Google Data Studio, a gente vai fazer, a mesma coisa, sempre quando eu estou, meio perdido, em relação ao Google, eu entro lá, digito, Google Data Studio, e aí, ele vai vir, uma série de, de buscas, vai ser sempre um anúncio, aqui no caso, é o anúncio da Supermetrics, eu vou comentar, sobre a Supermetrics, na sequência, aqui tem, é, Google Data Studio Overview, então, vou entrar lá, entrando lá, ele vai apresentar, para a gente, assim, ele vai entender, que, ah, se você é um desconhecido, se você não sabe, nada ainda, sobre o Google Data Studio, quer criar uma conta, crie uma conta, agora, acesse aqui, lembre, que mesmo que você tenha, uma conta do Gmail, para você criar, os serviços específicos, do Google, Google Ads, Google Data Studio, Google Planilhas, você tem que, explicar para ele, você tem que, tipo, criar explicitamente, para ele, que você quer uma conta, por exemplo, no Google Data Studio, no meu caso aqui, ele já reconheceu, aqui eu estou logado, ele já reconheceu, que eu tenho já, uma conta no Google Data Studio, e ele me abriu, isso que está aqui, então, você já conhece, essa interface, é desnecessário, eu explicar tudo isso, novamente para você, até porque tem outros vídeos, que antecederam a esse, que eu fiz essa explicação, então, vamos começar aqui, do nosso relatório, em branco, eu posso, abrir, você sabe disso já, eu posso criar um relatório, eu posso, criar uma origem de dado, observe que, eu tenho várias origens de dados aqui, mas aquela planilha, que a gente acabou de criar, eu não tenho ela aqui ainda, então, eu vou até fazer o seguinte aqui, eu sempre faço isso, para facilitar a minha busca aqui, eu venho aqui, e coloco uma estrelinha, que eu coloco, como uma planilha minha favorita, para ficar mais fácil, de encontrar, essa planilha aqui, no Google Data Studio, então, vou fazer o seguinte, eu vou criar um relatório, vou criar um relatório, em branco, e, necessariamente, se a gente criar um relatório, a gente tem que ter, uma, alguma fonte de dado, com ele, eu podia ter criado, primeiro a origem de dado, e depois ter vindo para a planilha, mas a gente vai fazer isso, por aqui agora, eu estou, observe, criei primeiro o relatório, a partir do momento, que eu criei o relatório, a gente não vai tratar disso aqui, mas em outros vídeos, eu vou, por exemplo, planilhas, fonte de dado, de outros locais, eu vou usar, por exemplo, eu tenho um canal do YouTube, então, eu vou gravar uma aula, inclusive amanhã, para a turma de, como fonte de dado, para que a gente possa construir, um dashboard, ligado ao meu canal do YouTube, só que no caso aqui, tem várias fontes de dados, que você pode, se integra automaticamente, então, essa fonte de dado, essas fontes de dados, que tem aqui, são conectores, do próprio Google, tá, então, aqui são ferramentas, a SQL, uma série de coisas aqui, que são ligadas, ao próprio Google, são conectores, desenvolvidos por eles, YouTube Analytics, é esse que eu vou usar aqui, quando eu for mostrar, a construção de um dashboard, para a minha turma, de inovação e empreendedorismo, porque aqui, eu trabalho um pouco, a parte do marketing digital, tá, aí aqui embaixo, tem outros parceiros, que não são, que foram desenvolvidos, por empresas, por outros grupos, e aí você pode criar, e eles fazem essas conexões, um exemplo disso, é o Supermatics, tá, o Facebook, por exemplo, não tem uma conexão nativa, com o Google Dashboard, o Google Studio, mas a Supermatics, implementou essa conexão, só que a Supermatics, ela, você pode criar uma conta lá, aí você, você pode criar uma conta, a conta vai ser gratuita, se não me engano, por 30 dias, 14 dias, que ele está dizendo aqui, e aí você, para você pagar, na verdade, você tem que pagar, o valor é relativamente alto, tá, é uma coisa que é muito mais usada, por empresas, do que por pessoas físicas, mas assim, é, é uma excelente ferramenta, assim como tem a Supermatics, tem outras ferramentas, que podem ser utilizadas nisso, mas, eu estou dando informação geral, mas vamos pensar aqui, o nosso caso específico, é simplesmente resolver, um problema de avaliação econômica, de projetos, que a gente já sabe qual é, que a gente já tem um livro, que a gente já construiu a planilha, e a gente construiu a planilha, do Google, que é essa que está aqui, então, esse aqui é o conector, que eu quero utilizar, observem que, ele já abre aqui, ó, que eu vou adicionar dados ao relatório, tá, então, eu posso pegar todos os itens, eu posso pegar itens de minha propriedade, eu posso pegar os itens com estrela, aí com estrela, ele vai abrir para mim, tudo que eu coloquei, uma estrelinha lá, e aqui eu vou pegar o exemplo 1.19, observe que só tem uma aba, aqui é o nome da aba, se tivesse mais abas, aqui iam vir outras abas, então, eu vou estar aqui, adicionando, ele está perguntando, se eu vou usar a primeira linha, como cabeçalho, se eu vou incluir as células ocultas e filtradas, isso aqui eu quase nunca mudo, ok, ok, adicionar, então ele está carregando aqui, e a partir daí, a partir daí, ele já, ele já cria um gráfico automaticamente para mim, a partir daquela fonte de dados específica, tá, observem que, eu vou apagar, eu vou deletar o gráfico que ele vai trazer para mim aqui, até porque a gente vai construir um do zero, tudo bem, então, ó, observem que, ele criou um gráfico aqui automaticamente, eu vou selecionar, eu vou deletar, esse gráfico, e você vai ver comigo aqui, ó, o que é que está aqui em cima, né, aqui, ó, eu vou dar um zoom para melhorar um pouco para você, então, aqui, aqui, eu vou dar um zoom, eu vou fazer duas coisas, eu vou dar um zoom, e eu vou sumir um pouquinho da tela, para a tela ficar limpa, para você, poder, é, ficar mais fácil de você acompanhar, tá, então, o que é que a gente tem aqui, vou aumentar o zoom, observem que, o relatório está sem título ainda, vamos colocar um título no relatório, tá, vamos colocar, manter o padrão, aula 09, avaliação econômica de projetos, 05, parte, opa, parte 2, exemplo, 1.19, tá, então, observe que agora, é o nome do dashboard, é o nome do dashboard, que eu coloquei aqui, casualmente, igual ao nome da planilha, então, eu tenho aqui, um dashboard criado, ele está branco, sem nada, e eu tenho agora aqui, um conjunto de campos, que já veio, observe que, nessa, nesse cara aqui, eu tenho, quais são os dados, que estão abertos, que eu tenho, que estão adicionados, que estão incorporados ao relatório, os dados que estão incorporados ao relatório, são, é, esses aqui, aquela planilha que a gente criou, se eu quiser adicionar, outras planilhas, eu adiciono, mas vamos ficar, nesse exemplo, somente com esses dados aqui, observem que, aonde tem aqui, campos disponíveis, o que é que veio, veio custo, veja que ele já entendeu, o custo como sendo, um número, tem aqui, um, dois, três, tem fim do período, ele entendeu, fim de período, que é aquela primeira coluna da gente, como sendo, um, dois, três também, um campo numérico, e ele entendeu, fluxo de caixa no período, um, dois, três, renda, um, dois, três também, ou seja, numérico, e ele criou aqui, um, um número, na verdade, uma métrica, ele entende tudo como dimensão, você já sabe o que é dimensão, você já sabe o que é métrica, e ele cria uma, ele cria tudo como dimensão, e cria uma métrica, qualquer arquivo, que você vai abrir, vai ser assim, tá, então, no caso específico, por exemplo, a gente tem aqui, um relatório, tá, eu vou criar aqui, só para você recordar um pouco, tá, eu vou criar aqui, um pequeno, adicionar um gráfico, a gente vai adicionar agora, as coisas que a gente pode adicionar aqui, eu vou adicionar, por exemplo, tá, qual é o gráfico que eu quero adicionar, eu quero adicionar, é, uma, posso colocar, um gráfico de barra, que é isso que eu quero fazer, na verdade, né, para a gente desenhar, o fluxo de caixa, vamos colocar isso como desafio, a gente vai desenhar um fluxo de caixa, porque vamos deixar isso para daqui a pouco, vamos primeiro, vamos adicionar um campo de texto, tá, para colocar um cabeçalho aqui, então eu posso vir aqui, texto, adicionei aqui um texto, tá, ó, estou adicionando um texto aqui, vou colocar o texto aqui, o que? tá, eu vou colocar assim, Aula, Aula, 9, vou colocar assim, para ficar um pouco mais organizado, né, Avaliação, Econômica, e Projetos, vou colocar aqui, Professor, Eduardo Cetom, Aula, 9, o título dessa aula aqui, é o título dessa aula, eu estou dando aqui, vamos colocar aqui, fluxo de caixa, fluxo de caixa, exemplos, fluxo de caixa, e aplicações, exemplo, 1.19, tá, para a gente não perder muito tempo, eu vou colocar assim, quando vocês forem fazer um trabalho para mim, vocês fazem a mesma coisa, colocam um cabeçalho, é, com os nomes de vocês, né, com a explicação do que é que vocês estão fazendo naquele dashboard, qual, a que problema, a que problema aquilo se refere, tá, eu posso colocar aqui assim, aí, observem que, o texto, é uma, é um objeto que eu posso criar dentro do meu relatório, observe que, se eu estou com o texto selecionado, aqui eu tenho a opção de, é, fonte e parágrafo, eu posso mudar a cor, posso mudar a fonte, posso fazer uma série de coisas aqui, eu vou aumentar um pouquinho essa fonte, vou colocar a fonte 18, tá, e eu tenho que, aumentar um pouquinho aqui o meu, o meu título, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar, ele está colocando a fonte, a cor da fonte, né, ele está colocando a cor da fonte como preto, eu vou colocar a cor da fonte como branco, certo, ou seja, sumiu tudo aqui, lógico, né, e vou pegar, eu vou pegar agora esse elemento de texto, e eu vou mudar o fundo dele, tá, mudar o fundo, então tem aqui, propriedade do texto, né, que ele está mostrando para mim aqui, segundo plano, opa, ele está mudando aqui para dado, é, vamos lá, eu estou aqui com o texto, ele, observe que sempre aqui do lado direito, ele coloca, o elemento que está selecionado, se eu não tiver com o elemento, correto selecionado, ele vai mudar aqui, então aqui eu tenho, vou andar um pouquinho aqui, eu tenho, segundo plano e borda, é aqui que eu quero mexer, tá, segundo plano e borda, cor da borda, cor do segundo plano, então, aqui ele está mostrando um cinza clarinho, né, eu vou colocar aqui, é, vermelho, que é normalmente o que eu tenho usado, observe, ele já mudou aqui a cor de fundo, tá, eu posso colocar, essa letra aqui está muito clarinha, tá, eu vou colocar aqui um bold, tá, então já ficou um pouco melhor, mas veja que eu, eu estou colocando isso, só para mostrar a vocês, como dá para fazer um dashboard legal, legal, dá para fazer, tá, eu vou estender isso aqui, o objetivo não é a formatação, mas como vocês estão iniciando agora, no Google Data Studio, eu quero mostrar um pouco, como é, relativamente fácil, né, você construir, um belo dashboard, né, então, deixa eu formatar aqui, aí centralizar, eu venho aqui, eu centralizo aqui, beleza, tudo ok, tá, mas vamos, vamos para o que interessa, né, a gente está aqui para, para ver a questão dos dados, dos dados gráficos, qual é o meu objetivo aqui, é, colocar um fluxo de caixa, desenhar um fluxo de caixa, a partir de uma planilha, certo, na verdade, o fluxo de caixa, que a gente quer desenhar, é esse que está, aqui, tá, esse fluxo de caixa, que está aqui, só que a gente quer um gráfico, porque o gráfico no dashboard, ele fica, automatizado, você muda o dado, ele vai mudar o gráfico, enfim, tem uma série de vantagens, a gente fazer isso, para que a gente possa, testar e atualizar isso, automaticamente, não ficar com o exemplo estático, como é, os exemplos que a gente tem, basicamente, no livro, certo, voltando para, voltando para cá, eu vou criar aqui, o fluxo de caixa, basicamente, o que é que é, eu tenho que, primeiro, o que é que eu quero construir, qual é o tipo de gráfico, que eu quero construir, vocês já viram, que o Google Data Studio, tem uma série de gráficos, aqui, que a gente pode construir, no meu caso, aqui, no nosso caso, a gente vai construir, na verdade, um gráfico de barras, é isso que a gente quer, no caso, tá, então, a gente vai colocar aqui, eu vou inserir um gráfico de colunas, observe que ele já trouxe para cá, um gráfico de colunas, você, que está aqui, que já fez outros exercícios, desse, você, se estiver fazendo isso, durante a aula, você já pode até ter terminado, que eu estou ensinando aqui, o passo a passo, então, observe que ele criou, automaticamente, ele colocou a métrica, a única métrica, que a gente tinha ali, que é o record count, e ele criou um gráfico aqui, default, tá, no entanto, o que é que a gente vai fazer, vocês vão olhar comigo aqui, para esse, esse lado de cá agora, então, ele está começando, ele está colocando como dimensão, o fim de período, a dimensão que a gente quer, realmente, é essa, tá, porque, quem é a dimensão, é o valor, é o grupo de dados, que a gente quer ver no gráfico, então, a dimensão é realmente, zero, um, dois, três, mas observe que ele criou, como default aqui, ele está mostrando, dois, quatro, cinco, não está em ordem, tá, e a gente quer que o gráfico, que eles tenham uma ordem, que ele siga, por exemplo, uma classificação, a classificação dele, a gente quer que seja, crescente, mas, não é crescente, não é classificar, pelo record count, porque o record count, tem um número qualquer, que ele deu, eu não quero isso, o que é que eu quero? eu quero classificar, pelo fim de período, então, eu venho aqui, fim de período, em ordem, crescente, observem que, ele já colocou aqui, já ordenou, zero, um, deixa eu aumentar um pouco, esse gráfico, para ficar um pouquinho melhor, para você, então, observe que ele já ordenou, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, só que, a métrica que ele está mostrando aqui, é record count, que não tem, para nós não tem nenhum valor, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou adicionar uma métrica, qual é a métrica que eu quero ver, desenhado aqui, eu quero ver o fluxo de caixa líquido, por exemplo, então, eu venho aqui, coloco o fluxo de caixa líquido, como métrica, certo? E eu vou deletar aqui, o record count aqui, de métrica, observe que agora, eu já estou, com o fluxo de caixa, muito parecido, com esse fluxo de caixa, que a gente se propôs a desenhar, no início da aula, vamos para ele aqui, olha aqui, o do livro é esse, o que a gente está construindo, é esse, é esse aqui, então, evidentemente que ainda não está bom, não está muito legal, mas aqui a partir disso, veja como foi muito rápido, a gente fazer um gráfico desse, um gráfico desse, para fazer no Excel, a gente não faz com tanta velocidade, até faz, mas é muito mais rápido, usando a ferramenta certa, tecnologia tem isso, é usar a ferramenta certa, para conseguir, aumentar a produtividade, no processo, então, vamos lá, então, ele está pedindo aqui, adicionar a métrica, veja que a métrica, a métrica, ele está usando o fluxo de caixa líquido, ele está usando como nome da métrica, o nome que ele herdou, lá da linha inicial, da, da nossa, planilha, né, eu quero melhorar um pouco, então, eu venho aqui, eu vou editar, e aqui eu vou colocar, fluxo, caixa, o nome que eu colocar aqui, eu não estou mudando, o nome da variável, eu estou, mudando o nome da forma, como essa métrica, vai aparecer, nos gráficos, que a gente for usar, dentro do Google Data Studio, tá, então, aqui vai ser, fluxo de, caixa, líquido, tá, então, é um número, aqui ele tem um tipo também, a gente vai mexer nisso, que o tipo está certo, colocar aqui, observe que, fazendo isso, tá, ele, ele não salvou, deixa eu vir aqui de novo, colocar aqui, fluxo, de, caixa, líquido, tá, então, enter, ó, observe que ele já atualizou aqui, ele colocou o nome da métrica, se eu não quiser, se eu quiser mexer em legenda, se eu quiser tirar essa legenda, porque não está fazendo muito sentido para mim, mas vamos deixar a legenda, por enquanto, é, observe que aqui eu estou mexendo nos dados, eu não estou mexendo no estilo, são dados e estilo, então, agora, o que é que eu vou fazer? Ah, eu quero colocar aqui nesse gráfico também, aqui está o fluxo de gasto líquido, mas eu quero ver, os custos também aqui, o custo é uma métrica, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos adicionar, em métrica, os custos, eu vou adicionar métrica, então, tem aqui o custo, adicionei uma métrica, observe que agora tem, veja que está, não está muito legal aqui, ainda, ele está misturando aqui duas métricas, só que a gente tem que, acertar esse gráfico aqui, tem alguma coisa que, não ficou legal, quando a gente inseriu o custo, então, vou colocar custo aqui, eu vou colocar aqui custo, eu não sei ainda, porque que não ficou legal, mas eu tenho já fluxo de gasto líquido e custo, e eu vou colocar mais uma métrica ainda, eu vou colocar as três coisas, eu vou colocar custo, e vou colocar renda, o gráfico pode ser aqui pronto, eu estou agora com renda também, vou mudar a nomenclatura aqui de renda, e, renda, vou colocar renda aqui, o nome renda pronto, eu tenho o fluxo de caixa líquido, o custo, e a renda, que na verdade é a receita, eu vou mudar o nome aqui, porque na verdade isso é uma tradução literal do livro para o português, mas, eu acho que receita é mais adequada, receita, custos e receita, então, aqui está, fluxo de caixa líquido, custo e receita, então, os três diagramas aqui, eles estão aqui, tá, aqui tem mais do que, na verdade, o que ele fez aqui, observe que o que ele fez aqui no livro, ele colocou tudo no fluxo de caixa, está aparecendo aqui, tudo, não está aparecendo somente o fluxo de caixa líquido, é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que aqui a gente tem uma coisa gráfica, que está muito mais legal do que está no livro, enfim, e outras coisas que a gente pode fazer aqui, tá, então, eu vou mostrar aqui agora para vocês, assim, o, vamos mexer um pouco nesse gráfico, na parte de estilo dele, tá, estilo, o que é que eu posso fazer, eu posso, aqui ó, tem gráfico de barras, observe que é onde tem estilo, eu estou usando o gráfico de barra vertical, é isso que eu quero, ele está colocando aqui um limite, um número de barras, mostrar rótulo de dados, eu quero, então ó, eu venho aqui, boto mostrar rótulo de dados, olha o que é que ele faz, ele mostra, eita, vocês não estão vendo, desculpa, deixa eu voltar aqui, pronto, tá, eu vou voltar, eu estava em dados, está certo, estava em dados aqui, agora eu estou em estilo, em estilo, o que foi que eu fiz, para aparecer, para que esses números pudessem aparecer aí, eu vim aqui, cliquei aqui ó, mostrar rótulo de dados, se eu tiro, ele tira o rótulo, eu mostro, ele mostra o rótulo, e ele está mostrando aqui ó, os números, menos 2.500, 2.500, 6.500, 6.500, 6.750, são valores que você já conhece, que vieram da planilha lá, tá, eu posso compactar números aqui, eu não sei o que ele vai fazer, então tem opções, que estão de design mesmo, de formatação, tá, então compactar números, eu tirei aqui, eu posso mudar, a cor do gráfico, aqui, eu não gostei de uma dessas cores, aí eu posso colocar uma linha de referência, também, se eu quiser colocar aqui, uma linha de referência, vamos lá, vamos, vamos colocar aqui, uma linha de referência, eu quero colocar uma linha de referência, num valor constante de, vamos supor aqui, 750, tá, valor, ele colocou lá, tá vendo que apareceu uma linha de referência aqui, ou seja, não faz muito sentido no exemplo, eu estou mostrando só que você pode colocar uma linha de referência, tá, mas no caso aqui, como não faz sentido, eu vou deixar sem, tá, ele pede para mostrar eixo ou não, mostrar individual, enfim, tudo que está aqui, tem relação com a formatação, e isso aqui, você faz com muita facilidade, facilidade no Google Data Studio, e lá no Excel, ou no Google Planilha, você pode fazer também, mas dá um trabalho grande, e aqui você ganha tudo, de forma muito mais fácil, tá, eu posso mexer em legenda, posso mexer em grade, por exemplo, cor da grade, eu posso mexer aqui, eu vou criar uma cor qualquer aqui, olha, ele mudou a cor da grade aqui, tá vendo, não é isso que eu quero, eu vou deixar lá a cor da grade, do jeito que ela estava, certinho, tá, e eu tenho muitas outras opções, de fazer aqui, era isso que eu queria mostrar, nessa aula, tá, não tem, não tem muita coisa a fazer aqui, evidentemente, que se eu quisesse, se eu quisesse vir aqui, nessa planilha, deixa eu voltar um pouco agora aqui, para a tela com vocês, né, deixa eu voltar aqui um pouco, então, é, e, altura, deixa eu voltar aqui, para a tela com vocês, aqui nesse monitor 2, aqui, aqui, pronto, voltei, então, aqui, eu tenho aqui, deixa eu voltar para o início, olha o que é que eu tenho aqui, né, eu tenho o fim de período, eu tenho renda, custo, fluxo de caixa líquida, eu poderia fazer uma conta aqui, taxa de juros, eu podia usar, é, valor presente, valor futuro, mas, como esse exemplo, está muito fechadinho, eu vou deixar isso desse jeito agora, tá, para que a gente possa passar, a gente possa, de repente, trabalhar alguma coisa, um pouquinho melhor, lá no próximo exemplo, no exemplo, aqui, na parte 3 da aula, tá, aqui, eu vou pegar só mais uma coisa, para mostrar para vocês aqui ainda, por exemplo, aqui tem a página, veja que eu tenho a página, aqui eu criei um elemento texto, e um elemento gráfico, tá, eu posso criar outras coisas aqui, eu vou fazer isso, já fiz isso em outras, em outras aulas para você, e vou fazer isso em aulas futuras também, mas aqui, por exemplo, se eu quiser mexer na página, por exemplo, configurações da página atual, eu posso vir em estilo, eu posso ter, eu posso ter dados atrelados à página, mas eu posso vir em estilo, e eu posso, de repente, colocar essa página atual, com o fundo cinza, tá, então, observem que vocês já entendem, um dashboard, um dashboard, um origem de dado, você entende um elemento texto, um elemento gráfico, de barra, só que tem muitos outros elementos, que você vai usando, à medida que você vai tendo necessidade, a demanda específica, para cada um dos problemas, que eu já passei para você, você pode, de repente, criar, uso e criatividade, abuso e criatividade aí, é nesse processo, porque, é muito rico, e vocês devem estar percebendo aí, as possibilidades, que vocês vão ter, né, usando isso, nos trabalhos de vocês, de iniciação científica, nos TCCs, enfim, de fato, é uma ferramenta, que a aplicação dela, transcende muito, assim, a, vamos dizer assim, a disciplina, disciplina de avaliação econômica, de projetos, não é isso? Então, para a gente fechar aqui, fechar como sempre, eu vou fazer o seguinte aqui, deixa, então, essa, assim a gente termina, a parte 2 da aula 9, eu espero que você tenha, aproveitado assim, essa construção, a partir do zero, e em outros exemplos, e exercícios, que eu passo para você, trabalhos que eu passo para você, a partir de agora, você, se anime, no sentido de, começar a fazer o exercício, já, abrindo sua planilha, já, criando seu dash, porque vai ficar muito legal assim, você pode ter um grande resultado, e eu sugiro que você faça um exercício, de repente, você muda algum dado, altera algum dado, atualiza o gráfico, atualiza o seu dash, eu venho fazendo isso, já desde o, da taxa de juros simples, compostos, outros exemplos, que vocês fizeram, e agora, vocês tem aí, mais um, mais um exemplo, só que agora, foi a criação de um fluxo de caixa, não uniforme, que agora você também, já sabe o que é, e a gente pode sim, agora a gente pode ir, daqui a pouco, lá para a parte 3 da aula, não, antes sem você, deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, e agora sim, a gente vai lá para a parte 3, para a próxima aula, e também vai ser, mais um exemplo de aplicação, e lá, eu vou trabalhar um pouquinho melhor, a parte das fórmulas, que a gente não trabalhou, nessa aula aqui, beleza? Um abraço, e até o próximo vídeo.